Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, sábado à noite, agora vai dar aí umas 7 horas e eu vou cozinhar carne de panela, vou fazer carne de panela, o marido tá com vontade de comer pão, né, com músculo então vou fazer hoje à noite, vou fazer bem rapidinho aqui na panela elétrica e vou filmar pra vocês que vocês gostam muito de ver a panela elétrica funcionando, né? Então vou fazer hoje aqui pra vocês nos detalhes, tudo certinho, como eu tempero, quanto tempo demora, tá? Então bora pro vídeo! A minha panela é essa daqui, a Electrolux, né, PCC20, vocês estão falando que só tá aparecendo um outro modelo quando vocês pesquisam, né, que é o da Rita Lobo, mas eu tenho, gente, alguns links desse mesmo modelinho vou deixar pra vocês no primeiro comentário aqui desse vídeo e também na descrição, tá bom? Se vocês quiserem ver, tá? Então vou deixar os links desse exato modelinho pra vocês ela tem 6 litros, tá? E já tem um monte de vídeo aqui no canal utilizando essa panela ela já tem fazendo feijão, já tem fazendo carne, várias carnes, né, tem fazendo músculo, tem fazendo bananinha também enfim, tem vários vídeos utilizando ela vocês podem ver que aqui tem as funções dela, né, eu gosto de usar por essas funções aqui tem seleção manual se você quiser escolher o tempo, escolher o nível de pressão mas eu sempre uso por aqui, então hoje eu vou usar aqui na carne a primeira coisa que eu faço, então, gente, é cortar a carne que vem do açougue porque eles mandam pedaços muito grandes e pro jeito que eu faço aqui, eu não gosto, porque depois eu tenho que cortar depois de pronto então eu já corto antes mesmo, que daí até cozinha até mais rápido, né? e aqui, gente, eu não faço carne com batata tem muita gente que faz, né, mas o meu marido gosta só da carne, sozinha pra comer com pão então, olha, eu deixo o pedacinho mais ou menos nesse tamanho aí, tá vendo, ó? ficam pedaços pequenos realmente e eu fiz, ó, 1,60kg, tava 27,85kg e deu 29,52, tá? porque passou um pouquinho, né? então a primeira coisa que eu faço aí é botar no refogar opa, foi no 6 ali, mas é no 5, tá? igual eu tô mostrando aí, ó, o 5 é refogar você vai em menu e aperta o mais até aí na função que você quer depois ele vai apitar 3 vezes e vai te dar 30 minutos isso aí é padrão do refogar você pode usar 1 minuto desses 30 ou você pode usar os 30, que é o meu caso eu sempre acabo usando tudo porque eu preparo essa carne do meu jeito se você não quer preparar assim, é só você pôr a carne aí com seus temperos tudo e botar na pressão e já era, nem precisa ligar o refogar, tá? mas o que eu gosto de fazer, ó, tá vendo que a carne solta muita água então eu coloco a carne na panela, gente, sem uma gota de óleo, nada eu só coloquei a carne aí, como essa panela de dentro dela é antiaderente, né? ela vai cozinhando aí sozinha e ela vai soltando a água dela mesmo e eu espero secar toda essa água, tá vendo? depois que secou toda essa água, aí eu venho com uma gotinha de óleo ou azeite, né? e eu coloco uma cebola picadinha, trituradinha, né? não precisa triturar pra pôr na pressão, mas eu trituro porque eu sou chata eu gosto de colocar aí bem trituradinho mesmo e aí eu já deixo dar aquela fritadinha e depois que fritou um pouquinho eu venho com um pouquinho também de alho, tá? eu venho aí, ó, um pouquinho de alho e também já dou aquela mexidinha e deixo fritar depois que fritou bem fritinho eu venho com um pouco de sal eu sei que esse sal não vai ser suficiente, sempre depois eu tenho que dar ponto no sal até prefiro dar ponto no sal depois de pronto dou mais aquela mexidinha e aí eu venho com a água que eu já coloco água quente porque daí pega pressão no minuto, eu deixo a água fervendo na chaleira, né? e aí, gente, essa panela é o seguinte toda a água que você colocar aí vai continuar do mesmo jeito quando você abrir ela, tá? a primeira vez que eu fiz eu coloquei bastante água e me arrependi e aí a água fica toda aí, tá? aí tá vendo ali que tinha um minuto ainda? aí você aperta no cancelar, né? no meu caso eu usei realmente os 30 aí é só apertar no cancelar e você viu que eu conferi tudo ali a tampa se tava tudo certo, né? e aí agora você confere se a válvula tá virada pra lá igual eu tô mostrando aí isso quer dizer que a válvula está fechada, tá? você só vai virar no outro ali pra tirar a pressão daí aí é só colocar no menu e no 1 que é o carne tá bom, gente? é bem simples vocês viram que eu realmente usei os 30 minutos porque eu espero a água evaporar, né? escuta o barulhinho agora que ela faz quando ela vai pegar pressão então O mini barulhinho que ela faz é esse e é só nesse momento quando ela vai pegar a pressão. Depois, gente, ela fica silenciosa assim por toda a eternidade, tá? E aí, depois de um tempinho que ela pega a pressão, ela dá 20 minutos pra fazer essa carne de panela aí. Você pode usar os 20, você pode usar 5, você pode usar 10. Pra essa quantidade aí, os 20 minutos é perfeito. Então, eu larguei aí do jeito que tava, tá? E fui fazer outra coisa. Aí, quando tava faltando um minuto, eu fui aí pra filmar pra vocês o barulhinho que ela faz quando ela termina. Aí, quando ela termina, ela liga a luz ali do manter aquecido, né? E eu tiro, eu faço assim, tá? Eu tiro da tomada, vocês tão vendo aí o pino vermelho, ainda tá com pressão. Então, você não pode abrir quando ela termina, hein, gente? Pelo amor de Deus, é uma panela de pressão. Ela está com pressão. No meu caso, eu vou largar aí pra sair a pressão sozinha, porque eu tenho que tomar um banho, então eu fui tomar banho. Se você já quiser tirar a pressão, é só puxar essa válvula pra cá, igual eu tô mostrando, vocês entenderam? Que daí ela vai sair a pressão sozinha. Cuidado, puxa com uma espátula, porque vai sair bastante pressão, tá bom? Nisso, eu fui tomar banho. Aí, quando eu voltei, ó, o pino vermelho já tava abaixado. E mesmo assim, eu puxo pro lado esquerdo aqui, né, com espátula, pra ter certeza que não tem mais pressão. Daí, é só abrir a panela e dar sequência aí na sua carne. Se você vai fazer com batata, esse tanto de cado aí é maravilhoso, né, é legal fazer com caldinho. Como não é o meu caso aqui, que o meu marido gosta da carne quase sem caldinho nenhum, eu liguei de novo ali no refogar, que foi a primeira função que a gente usou, porque eu vou esperar essa carne aí dar uma evaporada. A carne não, a água dá uma evaporada, né, gente? Porque ele prefere realmente quase sem caldinho. Aí, ó, hoje eu engrossei ali com farinha de trigo. Como que eu faço? Eu pego uma xícara, coloco um pouquinho de água, coloco uma colher de farinha, misturo ali na xícara, até dissolver todos os grãozinhos da farinha. Não pode ficar nenhuma bolinha. Depois você vira ali na panela, dá aquela mexidinha, né, já dei ponto no sal. E aí, eu deixei aí no refogar, tá vendo aí borbulhando? Até secar um pouco dessa água e chegar nesse ponto aí, que é o ponto que o meu marido adora. E eu faço no ponto que ele gosta, porque não me custa nada, ele fica feliz, eu também fico. Então, aqui em casa a gente gosta da carne de panela assim. Me conta como que é aí na casa de vocês, ó. E, gente, o resultado dessa carne realmente ficou uns 20 minutos. E olha o resultado dessa carne aí, mostrando pra vocês, ó, desmanchando. Assistindo o vídeo dá até fome, né? Eu tô aqui editando o vídeo, narrando o vídeo e com fome de vendo as receitas que eu faço. Que já faz tempo que eu fiz esse vídeo aí, gente, já faz uma semana e pouquinho, né? Olha aí que delícia. E, né, já chamei o marido pra fazer o pãozinho dele. Daí, eu já mostrei algumas vezes pra vocês como ele gosta de comer. Ele abre o pãozinho assim e vai recheando com a carne e ele quase não pega caldinho, viu, gente? Ele prefere assim, tá? Se você vai fazer com batata, você nem precisa, né, esperar esse caldo engrossar, esse caldo evaporar, porque aí já fica no ponto, né? E é assim que ele gosta de comer, gente. Me conta como que é aí na casa de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se inscreve aqui no canal, tá? Que isso ajuda o canal a crescer. E me segue lá no Instagram se você ainda não me segue, tá? Aparecendo aqui pra vocês. Um super beijo e tchau, tchau!